Bom dia, meus milionários. Ai, como é que vocês estão? Eu estou assim, ó. Consegui acordar às 5 horas da manhã. Então, eu já tô aqui embaixo, falando baixo que hoje meus filhos, meu marido, todo mundo dormindo. É isso aí, pessoal. Vamos buscar primeiro a Deus, o seu reino e a sua justiça, que o resto, ele nos ajudará. Saindo agora. Então, não tem desculpa pra dizer que não tem tempo, que não dá de eu ficar enrolando. Não, não dá tempo. Eu não posso. Tá tarde. Menino, né? Que a gente sempre coloca a culpa nos filhos. Tô pronta já, ó. Ó, né? Tem que ter proteção, né? Olha aqui. Tá bom, né? Então, vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos. Nome de Jesus. Parei já duas vezes. Essa é a segunda vez que eu paro. E hoje tá, sabe quanto a perna não quer ir? Ela tá dizendo, não vai, não vai. Mas eu já tô voltando. Já tô voltando, gente. Tá deserto. É lógico que eu passo a carro, né? Que vão trabalhar muito cedo. Mas só pra dizer. A gente tem que vencer o nosso limite, sabe? E lógico que dá aquele... Não, vai não. Não sei o quê. Só que já são nove anos, dez anos tentando emagrecer e não emagrece. Então, que é 21 dias, né, pessoal? Então, a gente tem que vencer o nosso limite. Agora, deixa eu correr de novo. Hoje, foi uma volta maior do que ontem. Acabei de fazer agora, pessoal. Tá, tá forte. Mas eu tô soando. Cheguei agora. Seis e dez. A volta hoje foi bem maior. E... Contente. Tô suando pra dedéu. Isso quer dizer coisa boa. Gente, olha só o que eu comprei ontem. Couve. Muito couve. Muita verdura. Comprei couve de uma pessoa lá da igreja. E aí, gente. Fazer um detox, né? Hoje não. Porque eu ainda tenho que primeiro aprender. Aí eu passo pra vocês. Então, pessoal. Já vai dar uma hora. Eu vou fazer agora o meu almoço. Vamos dizer assim. E o que eu vou comer agora. Isso aqui eu fritei hambúrguer ontem. E é tipo uma aguinha. Não tem óleo, viu? Aguinha. Então, eu tô colocando uma cebola. Pimentão. Vou colocar dois ovos. E couve. Tá? Não muito. São umas... Umas três folhinhas de couve. Como essa aqui, ó. Eu vou comer isso agora no almoço. Vai ser dois ovos, viu? Ou três. Não sei. É... Aqui na Holanda, é impossível você comprar couve. Couve, tá? Folha de couve. Que eu tô falando folha de couve do Brasil. Então, lá na igreja ontem tem uma irmã que ela vendeu pra mim. Que ela tem plantações de couve. Aí, por isso que eu tô fazendo uma couve de carboidrato. Então, eu fiz só um pouco. Mas hoje eu corri, meu amor. Então, eu posso... Aí, olha só como ficou. Esse aqui é ovo. Tomate. Pimentão. Sal. Pimenta do reino. E as folhas de couve. E ficou assim. E agora eu vou almoçar. Esse aí, super saudável. É... Não... Sabe? Não tem arroz. Não tem macarrão. Não tem feijão. Então, não vai fazer nenhuma dor na consciência. Já é 20 para as 7 da noite. Gente, eu tô cansaderma. Ai, vocês não tem noção o quanto eu tô cansada. E aí, eu não tinha ainda mostrado pra vocês o que eu ia comer hoje, né? Qual ia ser minha janta. Como eu almocei, aquilo que eu mostrei pra vocês hoje de tarde, que maravilhoso. Aquele couve-flor com ovo. Só que couve-flor também tem carboidrato, né? Então, a gente... Foi isso que eu ouvi. Ainda tem que pesquisar. Eu tenho que... Eu me senti assim, não. Eu não vou... Então, eu não vou comer uma coisa pesada. E eu tô fazendo aqui uma tapioca com queijo e presunto dentro. Aí, vocês devem estar perguntando por que eu tô cansada. Olha só aquilo ali, ó. Aquilo ali são molhos de... Aqui e lá, de couve-flor que eu ainda tenho que limpar. E é porque, gente, eu passei o dia todo pintando. Eu tô pintando uma penteadeira. Aqui a penteadeira, ó. Já pintei todinha, porque teve que lixar, teve que pintar. Ali tá a cadeira, ó. Que eu também tô pintando, né? Vou forrar ainda. Então, aqui tem um site que é que nem um site aí do Brasil. Mercado Livre. Só que ninguém via nada. Você tem que buscar na casa da pessoa. Aí, eu comprei isso aí porque eu tinha uma outra penteadeira. A outra penteadeira não... Era muito grande no meu quarto. Aí, eu não queria mais. Vendi. E aí, com o dinheiro que eu vendi, eu comprei outras coisas. Olha esse... Espirro. Como é? Esse espelho que eu comprei. Olha que coisa mais linda. Olha só como ele é lindo. Gente, sabe quanto foi que eu paguei nesse espelho? Tem mais de um metro. Paguei 20 euros. Olha. Não é lindo? Aí, eu tô pintando aquilo ali. Ajeitando isso aqui pra fazer minha penteadeira. Mas eu vou mostrar pra vocês. Mas, já encerrando o vídeo. É isso aqui que eu vou comer hoje à noite. Só uma tapioca. Só beber água ou chá. E aí, eu encerro esse dia. Já vai dar 7 horas e 8 horas. Mas, eu quero ir na cama. Porque amanhã acordar 5 horas da manhã de novo. E é isso aí, pessoal. Obrigada por tudo. Se você gostou desse vídeo. Se dá um like. Compartilha. Se inscreve no canal. Se você quiser. Faz. Se não quiser. Tô muito cansada. Amo vocês. Firme e forte, pessoal. Firme e forte. Porque vocês vão conseguir. Que nem ontem. Que eu falei que fui pra aquela festa. Se você não viu. Assiste o vídeo de ontem. E eu consegui vencer. E eu sei que eu vou jacar. Ou amanhã. Ou depois da manhã. Por isso que eu venci. A festa de ontem. Porque eu sei que eu vou comer uma comida. Que amanhã eu falo no vídeo pra vocês. Tá bom? No próximo vídeo. Beijo a todos. Um grande, grande, grande abraço. E o Senhor fique com todos vocês. Tchau. Ai, pessoal. Voltei só pra dizer pra vocês. Que eu tô tão cansada. Eu tô tão cansada. Para a menina. Que eu tô pedindo a Deus. Força pra que amanhã de manhã eu consiga correr. Porque hoje eu tava querendo correr, correr, correr. Mas, sabe? A sua perna não queria ajudar. A minha perna não queria ajudar. Então, é isso que eu queria dizer pra vocês. Busca a Deus. Porque se não fosse Deus, Ele não tinha me ajudado. Eu não tinha conseguido hoje. Porque eu tava com uma ânsia muito grande. De para, menino. Entendeu, hein? Uma ânsia muito grande pra comer. Depois que eu comia tapioca. Mas, Deus me ajudou muito, muito, muito. E eu pedi a Ele agora que me dê força pra amanhã eu acordar e correr. Tô muito cansada. Mas, falo com vocês amanhã agora. Assim, o vídeo termina, né? Que esse menino tá chamando a atenção. Até amanhã, pessoal. Fica com Deus. Eles vão buscar primeiro ao Senhor, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau, tchau.